Esquadrão Águia com o apoio da Rondesp, da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar. Estamos indo neste momento até a Gamboa, já que há informação de que traficantes estão agindo na área. Os policiais estão fechando o trânsito aqui no Comércio e na região também no Terminal da França. E nós vamos acompanhar tudo com exclusividade para o Silica Bocão. Vai ser feita a ocupação agora, hein? Os policiais agora vão ocupando o local. Ocupando o local. Vocês aqui atrás também vão descendo aqui. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, Zé, eles estavam fazendo uma festa aqui no local, olha, festa do pó, mais uma, virou moda, aqui é muita bebida. Agora, os policiais observaram lá de cima que eles dispensaram o material aqui embaixo. O material foi jogado aqui embaixo. Os policiais viram lá de cima, houve muita correria. E os policiais estão procurando agora o material que eles dispensaram aqui embaixo. Eles vão descer aqui e a gente vai acompanhar aqui. Tudo com exclusividade, um verdadeiro pente fino que os policiais vão fazendo aqui, ó. Olhando cada detalhe, cada caixa. Um dos traficantes ainda chegou a atirar contra a guarnição. Felizmente, nenhum dos policiais saiu ferido. A operação do Esquadrão Águia. Um verdadeiro pente fino, Zé. E toda a atenção agora do mundo, porque é uma área de altíssimo risco, onde traficantes se escondem, observam. Olha só, Zé. Os policiais encontraram aqui, ó. Drogas ali, escondidas nas telhas, ó. Olha lá. Olha só, droga aqui, ó. Escondida aqui na telha. Não, não. Só embalagem. Só embalagem, embalagens. Embalagem pra... Aqui, aqui. Olha lá. Olha, maconhas, Zé. Maconha ali, ó. O policial da Esquadrão Águia acaba de encontrar maconha nessa bolsa aqui, ó. Na mão dele, ó. Aqui embaixo. Os caras estavam fazendo a festa aqui em cima, dispensaram esse material aí embaixo. Tá todo mundo aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Uma grande quantidade de maconha. Olha só, Zé. A festa do pó tava rolando solta. Tinha até churrasco. Tem peixe aqui. Ainda sendo assado aqui, ó. Tava uma beleza. Olha o som aqui. O carvão. E o pó comendo no centro. Maconha, cocaína, crack. Aí, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. A festa aqui, ó. Olha a festa aqui, ó. Ó. A festa rolando. Ó o pó. Isqueiro. Pra acender a porcaria do crack. E a polícia militar combatendo esse tipo de droga, esse tipo de crime todos os dias. Quem é que tá patrocinando essa festa aqui? Eu não sei, né? Porque eu tava... Porque eu tava descendo aí. Ainda ia entrar na festa? Não, não tava entrando na festa. Eu tava ali. Ah, inocente você. É. Inocente. Tem outra aqui também. E você? Quem é que tá patrocinando essa festa aí? Sei não, mano. Não sabe não. A gente tava fazendo o que aqui? Já encontramos drogas. Nós encontramos cocaína. Qual era a sua parada aqui? Não tem parada nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Não tem parada nenhuma. De que era o bagulho? De que era o bagulho, gordinho? Aqui também não. Aqui tá calado. Tem o direito de ficar calado. Tá calado. Tchau.